Sejam bem-vindos ao vlog de Vila e Portugal. Como que vamos? A gente correu pra cacete. Já emagreceu, vou chegar em Portugal um pouco mais magra, né? Porque corri pra cacete, aí eu consegui um cara do carrinho que trouxe a gente. Sabe o que é isso aqui? É uma fuga pra levar a gente pro portão. Porque a gente tá atrasada, entendeu? Primeiro voo internacional a gente nunca esquece. A Janaína não para de admirar o passaporte, não para de tirar foto da passagem dela. Tipo assim, a Janaína realmente, ela não tá legal. Entendeu? Eu também não estou, mas eu tô fazendo a fina, né? Tô fazendo a plena, porque eu não vou ficar aqui. Plena é aeroporto de voo internacional. Primeira vez que eu fiz um embarque internacional. E eu vou fazer a favelada? Eu não vou, né? Gente, olha só, agora uma coisa que eu vou elogiar. Atendimento, tá? O atendimento é muito melhor do que os nacionais. Então aí, galera da Gol, se liguem de acho. Vocês atendem o Vila Bem. Eu vou me pentear, né? Pra entrar no avião, porque senão o pessoal vai mandar eu descer. Eu e Janaína ainda tava o dia inteiro sem comer nada, entendeu? A gente tava morrendo de fome. E aí, finalmente, a Iberia liberou. Que é a companhia aérea que a gente tá voando, né? Mató de Iberia. Eu não conheço, não. Mas é a primeira vez que eu tô voando nela. Tá? Eu tô de classe doméstica. Tô de... Então, como é que é? Eu tô falando. Classe econômica. Estou de classe econômica. Mas tudo bem. Mesmo assim, a gente comiu aqui uma massinha, um macarrão, entendeu? O culo do jantar, eles deram um pãozinho. O pulbrezinho da Vigor. Esse aqui é o pão... Aí, tia, porque eu falei... Porra, Janaína, porra, comendo pão com manteiga, por amor, né? Pelo amor de goja. Eu tô indignada com pão com manteiga. Porra, viado. Manteiga com pão em casa todo dia, hein, Béria? Pelo amor de Deus. Eu podia liberar um patezinho, eu podia liberar uma geleia. Porra, é chique, né? Vou chegar mais gordo em Portugal, né? Mas vou fazer o quê? Só lamento. A Janaína já tá vendo o preço de cachaça. A gente tá aqui, gente, no aeroporto de Madrid. Tô fazendo a pobre mesmo, entendeu? Porque nunca botei os pés fora do Brasil. Mas eu tô até conseguindo entender as pessoas, tá bom? Eu já falei ali no balcão da Iberia pra saber da minha conexão. Entendeu? E agora, o que a gente vai fazer? Pra ficar só andando dando pinta, né? De gringa, porque aqui a gente é gringa. Desculpa, tá, querida? Hoje é o dia de eu estar na feira inbuilt. E aí, agora a gente tá vindo almoçar, entendeu? A Janaína, paga o rapaz. A Janaína fazendo a caloteira aqui. Já chegou? Já. Então paga o cara. Você não tá vendo o cartão? Ah, foi no cartão. Gente, eu peguei Uber no cartão e eu não tô lembrada. Esse lugar aqui onde a gente vai almoçar é o Shopping Vasco da Gama. E depois daqui eu vou partir pra feira. Porque esse look aqui, né, lógico, todo brilhoso. Porque tem que ter brilho, porque se não tiver brilho, não é vilar. Não tem preto aqui, não. Quase não tem, entendeu? Tamo dizendo aí, né? A gente é bem diferente aqui. A gente é bem diferente aqui. Foi mais um dia, né? Hoje foi o workshop. Não deu pra gravar muita coisa pra vocês por causa do movimento. Realmente tava tenso. Mas foi muito legal. O pessoal gostou muito. E agora eu tô muito glamurosa com esse look. Tô me sentindo uma cantora, né, gente, da noite? Bem viado, bem Pablo. Eu. E agora a gente vai jantar no Shopping Vasco da Gama de novo. E a gente tá passando aqui pelo Arena. Tá bom? Aqui atrás, logo em cima ali vocês veem o Arena, onde foi o evento. É lá dentro. Estamos eu e Jana. Olha, a Jana tá fazendo stories. Porque ela tá muito blogueira aqui na Europa. Muito blogueira. Na Europa tem que ser muito... Muito blogueira. Viu? A blogueira quase caiu ali, ó. Da escadinha. E eu também. Então, galera, bom dia. Se começa mais um dia aqui em Portugal, tá? Nossa aventura aqui, eu e Jana. Hoje começa a formação das meninas, né? A gente fez a feira ontem, né? Foi muito legal. Foi bom sucesso. Hoje começa realmente a didática. Bora aí botar as portuguesas pra entrar no esquema da vilarização, entendeu? Então vamos que vamos. Hoje em dia a gente trabalha mais na filha única, né? Eu sempre esquimava o tanto de fora porque, assim, a gente tem uma mão. Esse tanto aqui que eu chamo do tanto de fora, tá? Sempre aqui. E aí a gente faz o repasso da pétala pelo menos duas vezes, tá? Se eu for fazer contorno, às vezes eu não faço. E se a tinta também for muito forte, porque você vai ver uma diferença entre tintas, entre coisas. Às vezes você vai pegar um rosa, tipo, tem que fazer duas vezes. Mas às vezes você vai pegar essa cor aqui, uma vez só, já de repente dá. Já te satisfaz, entendeu? Se você for fazer contorno, aí você vai pegar essa cor! It hurts that you hate me